Estamos aqui neste sábado pela manhã com a Escolinha do Garra está aqui o secretário de Esportes Ney Paraíba também dando um incentivo à criançada ali nosso treinador Silva vamos aqui dar uma palavrinha do secretário Ney Paraíba o que você está achando desse projeto vai dar um incentivo maior à Escolinha de Silva, bem como outras escolinhas existentes na comunidade para essa criançada ter um futuro esportivo e também um futuro como cidadãos de bens Ney Paraíba É um prazer estar aqui visitando a Escolinha de onde eu saí também fiz parte como você, Marconi também fiz parte da Escolinha do Garra que não é um, nem dois, nem três anos é uma Escolinha que já vem em duas décadas então é uma Escolinha especial e como as outras demais Escolinhas que tem no nosso município eu vou visitando a tua frente do esporte graças a Deus a pandemia já está é... 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 é...